Olha, ao lado de um homem bem vestido como esse daqui, qualquer mulher se sente muito satisfeita. Eu tô na Borges, que é uma loja de fábrica. O legal é que aqui você pode ficar muito elegante, como são esses manequins do meu lado, tá? Porque, gente, eles são fabricantes, é realmente uma loja de fábrica, uma loja que fabrica pra grandes lojas de shopping, tem um preço muito bom e trabalham com uma baita qualidade, bom gosto, não preciso nem falar muito, né? Eles têm coisas lindas aqui, tá? Costume completo, terno completo, tem várias cores. Esses que você tá vendo são em puro linho Brás Pérola, o que existe de melhor em termos de linho. Dois pagamentos de R$ 89.900 cruzeiros, tá? Um acabamento ímpar, é realmente coisa muito bem feita, um tecido muito gostoso, ó, só pra você sentir. É totalmente forrado, um super acabamento, a causa tem um caimento também muito interessante. Esse aqui tem várias cores também em Perolim Brás Pérola, tá custando dois pagamentos de R$ 69.900. O primeiro cheque é no dia da compra e o segundo é pro dia 29 de junho, tá? Por causa da mudança da moeda. De qualquer forma, é um grande negócio. Você sabe que tá tudo corrigindo um RV, você vai pagar em duas vezes fixas. Camisas aqui, uma mais linda que a outra, gostou? Mas antes eu vou te mostrar uma coisa que é imperdível. Esse blazer aqui, como ele, tem mais ou menos um em 100. São blazers de ponta de estoque sem defeito nenhum. E tem de tudo, tem de crepe de lã, tem de Perolim, tem de rami, qualquer um, dois pagamentos de R$ 39.900. Gente, um blazer em qualquer lugar, tá pelo menos o dobro do que você vai pagar aqui. Essas camisas lindas são todas em puro linho, estão custando dois pagamentos de R$ 29.900. Tem detalhes super diferentes e uma imensidão de cores, já chega a refazer a festa. Pelo mesmo preço a gente tem as calças em Perolim Brás Pérola, que são muito bonitas, com caimento legal. E as calças de puro linho Brás Pérola, dois pagamentos de R$ 39.900. Então é pra aproveitar, essa promoção é só até sábado, eles vão abrir no domingo de 9 da manhã até às 6 da tarde. Tem na rua Solon, 708 no Bom Retiro e tem na rua Augusta, 1582 e Sandy 101. Telefone 220-2333. Borges, você vai gostar, vem cá.